Pra você Nessa data querida Minha querida Eu não poderia deixar de fazer essa homenagem Você acha Mesmo estando longe Mas eu me sinto pertinho de você e de Alessandra Então um beijo bem grande Se eu tivesse aí eu ia tomar um monte de goró Sabia Parabéns E ano que vem eu tô aí Tchau